Então, item 9, é o processo 48.500, 6.225, 2014 e 79. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de faturamento do montante de uso do sistema de distribuição por permissionar a distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Com a edição da Resolução Normativa 205, de 2005, dezenas de cooperativas foram regularizadas como permissionárias, passando, portanto, a serem formalmente tratadas como distribuidoras de energia elétrica. Uma das consequências dessa mudança diz respeito ao faturamento pelo uso do sistema de suas supridoras, em que as empresas regularizadas, que antes acessavam as supridoras na qualidade de consumidores rurais comuns, cooperativas rurais, passaram até as mesmas obrigações de outras distribuidoras, na qualidade de cooperativas rurais, as empresas fazem um jus ao benefício de terem a parcela de demanda faturada com base no medido. Já como distribuidoras, as empresas estão sujeitas às regras gerais de faturamento do montante do uso do sistema de distribuição, MUSD, atualmente estabelecidas pela Resolução Normativa 506, de 2012, em que se paga o maior valor entre a demanda medida e a contratada, acrescido do pagamento da demanda de ultrapassagem, caso a demanda medida ultrapasse 110% da contratada, que é uma margem de segurança de 10%. Logo após as primeiras regularizações, as permissionárias alegavam que as suas cargas possuíam características rurais e tinham menor escala quanto comparáveis à das concessionárias, com demanda muito variável entre as épocas de irrigação e colheita. Com base nessas alegações, a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição promoveu um estudo, cujos resultados estão descritos na nota técnica 011, de 2009. Esse estudo fez duas conclusões importantes. Primeiro, que apesar da grande variação da carga ao longo do ano, é possível faturar a demanda de potências para as permissionárias, utilizando-se da mesma regra utilizada para as demais acessantes. E dois, que a aplicação dessa regra provocaria um aumento de custos nas permissionárias não considerado inicialmente, o que tornava o momento inoportuno para sua aplicação efetiva. Assim, apesar de tecnicamente viável e desejável, concluísse que se estaria criando um custo não considerado inicialmente para as permissionárias. Nesse contexto, foi editada a Resolução Normativa 353, de 2009, que inseriu o artigo 19A na Resolução 206, estabelecendo um regime transitório para as cooperativas regularizadas, com permissionárias, cujas tarifas iniciais foram definidas pela aplicação na metodologia do SINCOR, no sentido de serem faturadas pela demanda medida, independentemente do valor da demanda contratada, até a primeira revisão tarifária ordinária das permissionárias. Na primeira revisão tarifária, esperava-se aplicar a regra convencional de faturamento do MURG para as permissionárias, pois o eventual acréscimo do custo da aplicação da regra poderia ser previsto e considerado na composição das tarifas distribuidoras. Todavia, entendendo se necessário aprofundamento nos estudos, foi publicado o despacho 3.124, de 2013, estabelecendo que o faturamento do uso do sistema de distribuição das permissionárias, que estão no primeiro ciclo de revisão, deve ocorrer pela demanda medida, até que fossem concluídos os estudos sobre o assunto. No intuito de dar continuidade aos estudos e estabelecer uma regra de faturamento do sistema de distribuição, a SRD, por meio do ofício 16, de 2014, fez levantamento dos dados para o MURG, medidos e contratados pelas permissionárias, junto aos seus supridores. O assunto foi analisado pela nota técnica 101, de 2014. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou, mas tem uma apresentaçãozinha também técnica. Bom dia a todos. Vou fazer a apresentação. Vou passar rapidamente pela história. O doutor Tiago já falou na leitura do voto. Quando as cooperativas foram regularizadas como permissionárias, elas passaram a ser formalmente tratadas como distribuidoras. E isso implicou em outra regra de faturamento do montante uso de distribuição delas. Como cooperativas, e essa regra vigora até hoje, o MURG faturado é igual ao MURG medido, independentemente do MURG contratado, do valor contratado. A regra que elas passariam a se submeter seria pagar o maior entre o MURG contratado e o MURG medido. Se o MURG medido ultrapassasse uma margem, ela pagaria a ultrapassagem. Em face dessa nova regra, as permissionárias alegaram que essa mudança ocorria num momento particularmente difícil, que era o momento da regularização. Além de se preocupar com tudo aquilo que a regularização implicava, teria que se preocupar também com contratar a demanda. E que esse custo, esse aumento de custo, não tinha sido considerado nas tarifas iniciais definidas pelo SINCOR das permissionárias. Aí a gente fez um estudo lá em 2009, e viu que efetivamente esse custo inicial não tinha sido aplicado, mas que era possível e desejável que as permissionárias se submetessem a essa regra geral. Foi editada a Resolução 353, que inseriu o artigo 19A na 206, estabelecendo essa regra transitória, que ela pagasse pelo medido. A 206 foi revogada em decorrência da AP-108, mas foi editada o despacho 3124, que manteve a regra do MURG medido, até que se aprofundasse nos estudos, e esse estudo que a gente pretende apresentar. A segunda revisão tarifária das permissionárias está prevista para acontecer em fevereiro de 2016, mas o processo se inicia em agosto de 2015 agora, então a gente pretende finalizar esse processo até agosto. Para estabelecer a regra, a gente fez uma análise de impacto regulatório, para combater o seguinte problema, que é que a regra atual, pagar pelo medido, não foi transitória, não foi estabelecida com critérios técnicos, apenas para manter a regra anterior. Então a gente buscou averiguar se as permissionárias devem ter tratamento diferenciado quanto ao faturamento pelo uso do FIU, e qual seria a melhor regra de faturamento para as permissionárias. A gente fez um FIU circular, e obteve informações sobre 241 pontos de conexão. Os cenários que a gente montou, foi o cenário zero, que é manter a situação atual, pagar pelo medido, o MURG faturado ser exatamente igual ao medido, então a manutenção da regra atual. Outro cenário, o cenário um, que a gente chamou de margem maior, é pagar o maior entre o medido faturado, só que a margem de ultrapassagem ser de 25%, ao invés de 10%, como é para os demais agentes, para as demais distribuidoras. Então o cenário zero e o cenário um, implica em dar tratamento diferenciado às permissionárias. O cenário dois, a gente pega essa margem de ultrapassagem de 25%, e vai reduzindo paulatinamente até chegar em 10%, que significa a aplicação da regra geral. Por fim, o cenário três, paga o maior entre o medido e o contratado, com a margem de 10% de ultrapassagem, só que quando o medido for inferior ao contratado, em vez dela pagar o contratado, ela vai pagando valores intermediários até chegar ao contratado, até que no quarto ano ela chega na regra geral. A gente fez uma simulação com esses valores, qual é o potencial de impacto na tarifa, na receita das permissionárias, nos custos das permissionárias, quer dizer, da aplicação da regra geral. Então a gente concluiu que, para a grande maioria das permissionárias estudadas, 81%, havia pouco impacto na receita requerida. Ou seja, ou passar a aplicar a regra geral para as permissionárias, implicaria em um aumento de 1,5% na receita requerida da permissionária. Em termos de impacto tarifário, a gente deu 28 permissionárias, com as receitas requeridas. Obrigado.